Hoje eu vou trazer pra vocês uma lista dos 25 melhores filmes de terror de todos os tempos. E ao ouvir isso, você pode me fazer uma pergunta muito válida, mas são os melhores na opinião de quem? Na minha? Não. E nem na opinião dos críticos também, porque a gente honestamente não se importa com isso. No site Ranker, qualquer pessoa pode fazer uma pergunta ali pra montar uma lista e as pessoas votam no que elas querem. Nessa matéria aqui que eu mostrei pra vocês, mais de 37 mil pessoas votaram no que elas acreditam serem os 25 melhores filmes de terror de todos os tempos. E é essa lista que eu vou trazer pra vocês aqui hoje. Eu quero muito saber se vocês vão concordar com a opinião desse pessoal. Eu sei que eu meio que assim, não concordo com a maioria. Não me entenda mal, todos os filmes que estão nessa lista merecem estar nessa lista. Todos eles são de fato os melhores filmes de terror de todos os tempos. Só que a colocação que esses filmes estão, essa aí é meio complicada. Quero só ver se você vai ficar chateado com qual colocação o seu filme favorito tá. Eu só iria logo sem essa, a nossa criatura onde eu te mostro o terror como você nunca viu, mas sempre quis ver. Se gosta desse gênero, então já se inscreve aqui no canal pra receber vários vídeos toda semana só sobre isso. E bora logo pra essa lista que vai ser interminável. Aliás, você quer saber um detalhe muito interessante sobre essa lista? É que ela não tá fixa ainda, ela não tá terminada. A votação ainda tá aqui de pé. Quando eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês na semana passada, tinha um filme em primeiro lugar. Eu acabei de ver aqui e o filme caiu pra segundo e tem um novo filme em primeiro lugar. E eu adorei essa troca. Mas já já a gente chega lá. De acordo com quase 40 mil fãs de terror, o 25º melhor filme de terror de todos os tempos é O Bebê de Rosemary. Esse filme traz a história de Rosemary, que acabou de se mudar com o seu marido, também os dois recém-casados, pra um apartamento novo. Tudo parece maravilhoso, a vida dela tá perfeita. Então ela é engravida, pra deixar ela mais feliz ainda. Mas as coisas parecem estranhas. A gravidez não é 100% normal, coisas esquisitas vão acontecendo ao redor dela. Os seus vizinhos parecem muito interessados na sua vida. O que a gente, como espectador, sabe é que esses vizinhos, na verdade, são um culto demoníaco. E ela está grávida do anticristo. Mas todo mundo que viu esse filme sabe que o verdadeiro vilão não é o demônio, e sim o marido dela. É um daqueles filmes bem mais lentos, não vai ter jumpscare na sua cara o tempo todo, aquele clima super pesado. É um clima de muito mistério e muito desconforto pela forma como a Rosemary tá sendo tratada por todo mundo. É um super clássico e vale super a pena você conhecer. Eu vou ir deixando enquanto eu falo dos filmes, aqui na tela, passando em qual streaming ele tá disponível. Se ele estiver disponível pra gente assistir em algum lugar, caso você queira assistir esses filmes. Em vigésimo quarto, nós temos o sempre lembrado, um lobisomem americano em Londres. Esse filme aqui é muito interessante, porque ele é sempre muito lembrado por ser um filme de terror muito legal. Tem lobisomens. Sempre que a gente fala de listas dos melhores filmes de lobisomens, você vai ver esse daqui aparecer. Ou então, principalmente se a gente estiver falando sobre efeitos práticos. Porque a transformação nesse lobisomem é considerada, até hoje, um dos melhores efeitos já criados pro cinema. E com toda razão. Eu já vi vídeos explicando como eles fizeram isso, mas eu meio que assim, não consigo acreditar que aquilo é possível. Sabe aquele meme do eu só acredito vendo, eu vendo não acredito? É exatamente isso. Mas o que eu realmente acho interessante é que muitas pessoas não lembram que esse daqui é um filme de terror com comédia. E se você for esperando só um filme de terror super assustador, sobre esse monstro que aparece na lua cheia, você não vai acabar gostando do filme. Tem que ir com essa mente aberta de que ele é bem absurdo em algumas partes, ele zomba bastante. E ele é um filme de lobisomens de 1981, então tem que ter muita paciência com os efeitos aqui. São bem limitados. Em 23º lugar dos melhores filmes de terror de todos os tempos, nós temos um que vai ganhar uma sequência logo, logo. 28 dias depois é um filme muito lembrado. Pra ele seguir no estilo que parece até quase found footage, que é aquele de câmera na mão, mas não é exatamente isso. Ele é um filme bem diferentão, sobre um apocalipse zumbi. Aqui a gente tem um cara que acorda no hospital que tá completamente vazio. Ele sai e a cidade parece totalmente abandonada, como se todo mundo tivesse saído e esquecido dele ali. E se isso lembra você de The Walking Dead, é porque sim, é muito parecido. Mas isso daqui veio 8 anos antes da série. Esse é um filme bem diferentão. Eu assisti ele, mas eu tive que parar na metade pra fazer uma outra coisa e acabei nunca terminando. E ele é assim, não é o que você espera de um filme de zumbi. Os primeiros, sei lá, 20 minutos, nada acontece, porque é basicamente ele andando pelas ruas vazias da cidade, lixo pra todo lado, alguns corpos aqui e ali, mas não tantos assim, tentando entender o que que tá acontecendo. Até o primeiro zumbi aparecer, demora um tempinho. Até que ele encontra com um grupo de sobreviventes e juntos eles vão tentando passar por esse mundo dominado por zumbis. Falam super bem desse filme, infelizmente eu não posso falar da minha opinião, porque, né, eu só vi metade do filme. Mas já vai esperando uma coisa diferente, não é aqueles zumbis que você vai começar o filme cheio de ataque, a imagem é bem diferente, apesar de ser um filme de 2002, ele acaba parecendo mais antigo, pelo estilo de imagem que eles escolheram. Mas tem o Cillian Murphy que é maravilhoso, né? Em 22º lugar da nossa lista nós temos Hair Razor, famoso filme do Pinhead, aquele cara com pregos na cara. Esse é um filme de 1987 que é muito, muito, muito focado nesses efeitos práticos da violência. É bastante gore, é muito sangue e tripa pra todos os lados. Então ele consegue ser bem pesado nesse sentido e é por isso que eu nunca assisti esse filme até hoje, mas eu vou dar a chance pra ele sim. Depois de assistir Terrifier 2, eu descobri que eu tenho um estômago e eu consigo aguentar esses filmes e eu vou com certeza ver Hair Razor. Ele traz um universo muito interessante, muito expandido, teve vários outros filmes, mas a qualidade foi decaindo pra caramba em todos eles, mesmo sem assistir, essa é uma coisa que eu sei. Recentemente teve um reboot que parece que trouxe glória de volta à franquia. É um super clássico que merece o seu lugar na história. Em 21º lugar nós temos um filme mais recente, 2002, assim como 28 dias depois, mas esse daqui eu confesso que é um dos meus favoritos. É um filme que eu amava quando eu era criança, esses tempos eu resolvi assistir ele e fiquei chocada e descobri que sim, ele é fantástico, ele envelheceu super bem e ainda é maravilhoso. E é claro que eu tô falando de O Chamado, o filme da Samara saindo da TV. Aqui a gente acompanha uma repórter, a Rachel, que depois da morte de uma adolescente que ela conhecia, depois de ter assistido uma fita de vídeo e começar um papo na escola de que quem via essa fita tava amaldiçoada, resolve investigar isso. Só que ao investigar, ela mesma assiste a bendita da fita, recebe a ligação de que ela vai morrer em 7 dias e precisa descobrir o que que tá acontecendo. As coisas só ficam piores quando o seu filho, que é uma criancinha, acaba assistindo a fita escondido também e agora é uma corrida contra o tempo pra conseguir parar essa maldição antes da Samara pegar o filho dela. É um filme completamente fantástico, a ambientação é fabulosa, o filme todo fica meio azulado, mas isso contribui muito pro filme. Os personagens são realmente muito interessantes, o mistério é bom, você quer acompanhar até o final e assim, eu acho que eu não preciso falar nada sobre a própria Samara. Todas as cenas que ela aparece, que não são tantas assim, mas ficaram muito marcadas em todo o mundo. Ela saindo da TV, é um absoluto clássico do cinema que vai ficar marcado pra sempre na história. Se você ainda não assistiu esse filme por qualquer motivo que seja, cara, eu não consigo colocar em palavras o quanto eu recomendo que você faça isso. É um filme muito bom de verdade. Em 20º lugar dos melhores filmes de terror de todos os tempos, e aqui eu sei que muita gente não vai concordar com essa posição, vai acreditar que esse filme merecia uma posição muito melhor, é O Enigma de Outro Mundo. Um super ultra mega clássico do horror com sci-fi, que é a ficção científica, do mestre do terror John Carpenter. Aqui a gente tem uma história de uma criatura que pode se transformar no que ela quiser. Ela pode assumir a forma de um cachorro ou de uma pessoa e ficar completamente igual. Um grupo de pesquisadores americanos tá na Antártica pra fazer o seu trabalho. Quando eles descobrem que uma outra estação que ficava bem pertinho foi destruída e ninguém mais de lá responde. Dessa estação, o único sobrevivente fica gritando numa língua que eles não entendem e parece super agressivo e acabam matando o cara. Eles adotam um cachorro que apareceu correndo depois da destruição. E essa foi a pior coisa que eles fizeram. Porque nesse filme, ao invés do filme de terror geral, que a gente tem que a entidade mata o cachorro e tudo mais, que é uma coisa horrível, aqui a entidade é o cachorro. E assim que ele entra naquela estação, meus amigos, acabou a conversa. Porque ele vai pegando de um a um e assumindo a forma deles. E quando eles entendem o que está acontecendo, eles sabem que não podem confiar em ninguém. Porque a criatura pode ser literalmente o seu melhor amigo que está do seu lado. Esse clima de desconfiança segue no filme todo e é muito, assim, é genial como eles trabalham isso. E o final, que final maravilhoso, viu? Até hoje é um dos melhores finais e não foi explicado que é perfeito, tem que continuar assim. Esse é outro pra entrar na lista do se você não viu, por favor, vá ver. Eu mesma só vi esse filme pela primeira vez esse ano e me arrependi de não ter visto antes. Em 19º lugar, nós temos A Noite dos Mortos Vivos. E aqui eu vou ter que dizer, vou ter que ser bem sincera com vocês, eu acho que é saudosismo a gente colocar que esse filme é melhor do que O Chamado ou O Enigma de Outro Mundo. Esse é outro filme muito clássico que eu assisti pela primeira vez recentemente numa maratona que eu fiz pra ver esse filme de terror que eu deveria ter visto há muito tempo e nunca vi. Esse filme é de 1968. Ele ainda é preto e branco ali na época depois de psicose. E ele é considerado o avô dos filmes de zumbi. Foi o filme que definiu como os zumbis viriam a ser, aqueles que andam devagar e comem carne humana. E isso se transmite no filme. As atuações não são lá muito boas, os zumbis também são meio porcariazinhos, os efeitos práticos são bem assim, sabe, amadores. Se você assistir esse filme como uma comédia, vai ser muito divertido de assistir ele. Mas se você for esperando um filme sério de terror e tudo mais, você vai acabar se decepcionando. Porém, pra conhecer a história do cinema e principalmente a história do terror, esse daqui é indispensável. De novo, ele é super importante até hoje pelo que ele definiu como é o zumbi. Se você gosta de assistir The Walking Dead hoje ou All of Us Are Dead, todas as séries de zumbi que tem, sabe que todo esse trabalho começou com esse filme A Noite dos Mortos-Vivos. Em 18º lugar dos melhores filmes de terror de todos os tempos, nós temos jogos mortais. E eu sei que muita gente não vai concordar em ele aparecer nessa lista, porque tem preconceito com toda a franquia. Mas eu digo pra vocês, se vocês pensam isso, tipo, Ah, é só sangue por sangue, é violência gratuita e tudo mais, os filmes vão ficando piores cada vez mais. Eu também pensava isso, mas esquece tudo isso e assiste o primeiro filme. Ele é fantástico. Honestamente, esse filme é muito bom. Apesar de ter feito com um orçamento um pouco mais reduzido, apesar de não ser um filme amador, foi feito por um estúdio de fato, o James Wan e o Lee Wennell, quando eles fizeram esse filme, estavam acabados de sair da faculdade. Foi o primeiro trabalho de verdade deles. Mas dá pra sentir muita paixão pelo cinema de horror e todo o conhecimento dele já aparecendo aqui. Mostrando que a carreira dele já começou de forma brilhante. Acho que eu nem preciso falar muito da história desse filme, mas caso você não saiba, dois caras acordam, sim, do nada, trancafiados num banheiro. Eles estão algemados pelos pés e tem um boneco aparecendo numa TV, dizendo que eles estão presos num jogo. E se eles quiserem sair dali, eles vão ter que serrar o próprio pé. A partir daí, a narrativa do filme se divide em duas. Uma, a gente acompanha eles dois naquele quarto, tentando entender como sair dali, sem ter que arrancar a própria parte do corpo. E outra, a gente acompanha um policial do lado de fora, tentando ir atrás desse serial killer, pra gente descobrir que ele já fez esses jogos sinistros muitas outras vezes. É uma narrativa realmente muito, muito boa. E se você conseguir passar dessa, de que as atuações não são lá, assim, fantásticas, você vai ter um filme muito, muito, muito maravilhoso. Eu assisti pela primeira vez recentemente, eu acho que foi no ano passado, na verdade, que foi. E eu fiquei tão chocada que eu tive que fazer um vídeo aqui pro canal, só pra falar, gente, como que eu não vi esse filme antes? E eu sei que vai ser a mesma coisa pra vocês aí que estão evitando a franquia. Assiste só o primeiro, no máximo o segundo, se você quiser, e Jogos Mortais 10. São os que valem a pena, o resto você pode ignorar. Em décimo sétimo lugar, nós temos o filme original de Pânico. Esse eu sei que muitos de vocês iam querer que estivessem em primeiro lugar nessa lista, porque muita gente aqui do canal é completamente apaixonada pela franquia Pânico, e eu entendo isso, eu também amo muito. Esse primeiro filme tem, inclusive, pôster aqui atrás no nosso cenário, tem pôster de todos os filmes dessa franquia lá na loja da Ala Secreta, que inclusive tá em promoção de Halloween, o link é que tá aqui embaixo na descrição, e é muito merecido que ela apareça aqui nessa lista. Ainda mais se é por voto popular, eu tô até surpresa que ela não tem uma colocação melhor do quanto esses filmes são muito, muito, muito populares entre os fãs. De todos os da franquia, eu acredito que os melhores continuam sendo o 1 e o 4, mas muita gente prefere ainda o 1, e eu entendo completamente. O plot twist de quem é o assassino no final é ainda até hoje fantástico. Se você tem a sorte de não saber quem é o assassino nessa revelação e nunca assistiu, assista imediatamente antes que você descubra. Se você conseguir passar por essa experiência de assistir os filmes de pânico sem saber a da revelação, é muito, muito melhor. Eu tive essa sorte quando assisti o filme, não sabia de quem que é, e minha mente explodiu de uma forma que até hoje acho que não voltou ao normal. Os personagens são fantásticos, e é aqui que a gente conhece a Sidney Prescott, que é a melhor garota final do terror. Sempre vai valer a pena assistir pânico. Em 16º lugar vem um filme bem mais sério, nada de comédia, e que tem algumas cenas que é pra arrancar o seu coração do seu peito. A profecia traz a história do anticristo. Um garotinho muito fofinho, mas com uma cara sempre muito fechada, onde coisas muito horríveis ficam acontecendo em volta dele. O seu pai então descobre a verdade sobre o seu filho, que na verdade foi trocado na maternidade, e que aquilo ali é o filho do demônio, e que vai destruir o mundo todo. Esse fim é muito fantástico, porque ele vem com uma daquelas super dilemas que só os filmes de terror conseguem trazer pra gente, que são muito viscerais. Ele descobriu que aquela criança, na verdade, é o filho do diabo, e vai acabar com o mundo todo. Beleza, ele tem a oportunidade de matar ele. Tá bom, então ele deveria fazer isso, né? Salvar o mundo do apocalipse. Mas como exatamente ele vai fazer isso? Ele precisa matar uma criança que, por mais que não seja o filho legítimo dele, ele criou pelos últimos cinco anos. Ele viu aquilo ali, bebezinho, dar os primeiros sorrisos, os primeiros passos, a primeira palavra. Por mais que agora ele saiba a verdade sobre a alma daquela criança, ainda assim é o garotinho dele. E é fantástico como eles conseguem trabalhar isso aqui nesse filme. De forma que a gente, que é o espectador, se pergunte a mesma coisa. O que eu faria se eu estivesse no lugar dele? E geralmente a gente não vai ter resposta pra isso. Porque é tudo feito de uma maneira muito genial. Em 15º lugar, a gente tem um clássico que é quase trash, mas eu não sei se eu considero trash completamente. Aqui no Brasil, nós conhecemos esse filme como Uma Noite Alucinante, mas ainda pode ser A Morte do Demônio ou ainda o original Evil Dead. Sim, é o filme sobre um grupo de adolescentes que vai pra uma cabana no meio do nada. Eles encontram um livro super sinistro, feito de pele humana e escrito de sangue. E um deles resolve ler em voz alta porque... por que não, né? Acontece que esse livro era um necronômico, um livro dos mortos, e ele acaba invocando demônios pra onde eles estão. E o mais interessante é que nesse filme, a possessão demoníaca não é nada como a gente vê nos outros. Se você aí cresceu assistindo Sobrenatural, no SBT, e tá acostumado com aquela fumacinha entrando na boca da pessoa, e aí pra você tirar, só precisa fazer um exorcismo, esquece tudo isso, nada de exorcismo. Aqui no Evil Dead, em todos os filmes dessa franquia, quando uma pessoa é possuída, a única forma de acabar com esse demônio, de destruir ele, é picotar a pessoa. Tipo, de verdade, você tem que esquartejar ela, você tem que cortá-la em pedacinhos, com um machado, com uma serra elétrica, com uma faquinha de serra que for. Assim que uma pessoa é possuída, não tem mais como salvar ela, ela já era. E a única forma de derrotar o demônio, é matar o corpo completamente. E isso, assim, é muito, muito interessante, deixa tudo ainda mais desesperador, porque geralmente, nas histórias de demônio, você tem aquela chance de salvar a pessoa possuída. Aqui, não tem nenhuma. Esse é um filme do Sam Raimi, que ficou muito famoso por outros filmes, como A Rashmi pro Inferno. Ele até fez um dos filmes do... lá da Marvel, do Doutor Estranho, inclusive, do Multiverso da Loucura. É um diretor simplesmente fantástico. E esse aqui, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros filmes que ele fez. Super baixo orçamento, mas deixou ele muito mais criativo em fazer as coisas. Os efeitos práticos são muito bons, muito interessantes, e é um terrorzão com comédia. Que é bem a vibe do Sam Raimi mesmo. Então é um filme pra você assistir, pra curtir, pra se assustar, ficar com nojo e dar umas risadas. Mas se você assistiu o recente Evil Dead Rise, ou A Morte do Demônio à Ascensão, ou então o remake de 2013, uma coisa super brutal e violenta, e séria, e sanguinolenta, e tudo mais, não vai esperando isso, tá? No primeiro, é realmente bastante comédia. Em décimo quarto lugar, nós temos a nossa primeira adaptação de um livro do Stephen King aparecendo nessa lista. Cemitério Maldito, é um filme de 1989, que traz pra gente a história de uma família que passa por uma tragédia horrível. Eles se mudaram pra uma casa, um pouco afastada, que fica perto de uma estrada. E o seu filhinho, um bebezinho pequenininho, e muito fofo, vai pegar um brinquedo, que tá bem na estrada, na hora que um caminhão passa, ele é atropelado, e morre na hora. Depois disso, a família não é mais a mesma, eles estão totalmente consumidos pelo luto, e desesperados com o que aconteceu. É então que o pai da família descobre que ali perto da casa, tem um cemitério diferente, e que tudo que ele enterra lá, volta à vida. Ele descobre isso, depois de enterrar o gato da família, e o gato voltar. Se o pai fosse esperto, ele ia perceber que o gato era muito fofo, mas quando o gato voltou dos mortos, ele voltou possuído pelo diabo. Arisco pra caramba, muito doido, mas ele pensou, por que não enterrar o meu filho? E você entende isso, porque assim, poxa, o luto tava tão grande, tava tão desesperado, que ele faria qualquer coisa. Então ele enterra o filho dele, e o filho dele volta. Mas assim, não volta como era antes. Se você não sabe o que acontece, eu não vou dar mais spoilers, mas uma coisa que me afasta um pouco desse filme, é o quanto esse personagem, que é o pai, é burro. É possível que ele não aprende com as coisas que acontecem. Mas, é uma adaptação do Stephen King, então pros fãs, tá aí o primeiro filme dele na lista. Será que vai ter mais? Estou curiosa pra saber. Em décimo terceiro lugar, nós temos o mais que clássico Massacre da Serra Elétrica, o original de 84. Esse que é considerado por muitos o primeiro filme slasher de todos os tempos, apesar de não ser tecnicamente. Nesse mesmo ano, teve um outro filme que veio um pouco antes. Mas isso a gente fala em outro vídeo. Esse aqui é outro filme que, assim, parece que tem bastantes filmes nessa lista, que são de baixíssimo orçamento. Filmes clássicos, que foram feitos assim, com a grana do troco do refri, usando muitos efeitos práticos, que nem sempre funcionam bem, mas que, no mínimo, deixam divertido. Massacre da Serra Elétrica é um filme super gore, que foca bastante na violência, no desespero do que tá acontecendo ali. Um grupo de jovens vai pra uma casa afastada no Texas e descobre que o vizinho deles é o família do Ladderface. E eles não são muito fãs de ir pro açougue comprar carne. Eles preferem caçar humanos e cozinhar eles. É um slasher super clássico, até porque esse daqui foi um dos primeiros, o segundo, na verdade. Então aqui tem todos aqueles clichês que a gente gosta bastante. Um assassino mascarado, super sinistro, perseguindo a sua vítima com uma arma inesperada, no caso, uma motosserra. Muitos jovens gritando pra caramba, eles morrendo de um a um. Tudo aqui naquele clima horroroso do Texas. Esse aqui é um dos filmes responsáveis por eu pensar que, assim, no dia que eu for viajar pra fora e tudo mais, eu não vou nem pisar no Texas. Agora, sabe o que é interessante? No próximo lugar dessa lista, em décimo segundo lugar, nós temos um filme que é considerado o Proto Slasher. Se você assistir ele, você não vai pensar, nossa, esse é um filme slasher, porque ele não se parece. Até porque ele veio muito antes de toda essa onda dos assassinos mascarados começarem. Porém, esse filme tem nele todos os elementos que depois viriam a se tornar os clichês dos filmes de terror slasher. E eu tô falando, é claro, de psicose. Ficou surpreso com o nome do filme? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu sei, eu mesma nunca tinha pensado num psicose como um filme slasher, mas eu tava lendo um livro recentemente que tá aqui do meu lado, Man, Woman, and Chance, só, que faz uma análise de gênero nos filmes de terror, principalmente nos filmes de terror slasher, ali, daquela época dos anos 70 aos anos 90. E ele fala justamente sobre isso e faz uma análise de como o psicose tem todos os elementos. Você tem aquela garota final, que é a irmã da Marion, aliás, você tem as mortes surpreendentes, um assassino misterioso que você não sabe quem que é, que tá matando com uma arma diferente, que é uma faca. Tá tudo ali. Esse é um filme de 1960, talvez seja o mais antigo que vai aparecer aqui nessa lista. É um filme preto e branco e eu acho que eu não preciso dizer muito sobre ele também, mas, gente, esse é outro filme ali. Você nunca assistiu porque tem preconceito. Ah, o filme antigo é ruim, o filme preto e branco é ruim. Esquece tudo que você pensa sobre isso. Esquece e assiste esse filme. Eu tinha certo preconceito com filmes muito antigos, até eu assistir O Exorcista e descobri que eu tava completamente errada. O Exorcista é fantástico e tudo mais. Mas, recentemente, Psicose é outro filme que eu assisti nessa minha maratona e eu fiquei de queixo caído. O filme acabou, eu fiquei olhando pros créditos rolarem completamente surpresa, porque não é que esse filme é bom, não é que esse filme é clássico, é que esse é um dos melhores filmes já feitos na história do cinema. Ponto final, sabe? Ele é fantástico e mesmo se ele tivesse uma tecnologia pra fazer esse filme colorido naquela época, ele não seria feito porque ser preto e branco faz parte da história. É tão perfeito que você nem percebe, eu juro pra vocês. A qualidade da imagem do filme hoje em dia com todos os seamasters que ele já passou tá perfeita, nada que vai te incomodar. E mesmo se você souber do plot twist do final de quem é o verdadeiro assassino e tudo mais, não faz diferença nenhuma. Vai ser melhor ainda, talvez, porque você vai conseguir pegar todas as pistas que tem ao longo do filme todo. É fantástico, gente. Ele merece demais estar nessa lista, talvez até em uma posição melhor do que o 12º lugar. Mas agora, se a gente vai falar sobre filmes dessa lista que deveriam estar numa posição muito melhor, tipo top 5, eu preciso falar com vocês sobre o filme que está em 11º lugar. Olha, não entrou nem no top 10 e que é um absurdo, é um crime contra a humanidade. E talvez, se você assiste os vídeos do canal, já até saber de que filme eu vou falar com tanta raiva que eu estou sentindo por causa disso. De acordo com quase 40 mil fãs, o 11º melhor filme de terror de todos os tempos é Alien, o oitavo passageiro. E esse filme deveria estar no top 1. Mas assim, essa é a minha opinião, então eu tenho que aceitar que esse pessoal tem gosto ruim. Brincadeira, gente. Eu não sei se agora eu faço um resumo da história do filme para convencer vocês a assistirem, ou se eu só fico mais 15 minutos falando sobre o quanto esse filme é maravilhoso, incrível e eu amo ele. Mas vamos dizer assim, se você gosta de um filme que vai entrar na sua cabeça, que vai ocupar todo o seu espaço, fazer você se sentir dentro dele, um filme extremamente imersivo, vai te permitir entrar em outro universo completamente, assim, de forma quase literal aqui dessa vez, por quase duas horas, com um vilão absolutamente aterrorizante, que vai te causar pesadelos, com certeza, eu já tive pesadelos com essa desgraça, e me senti muito traída depois, porque eu sou muito fã dele, você realmente deveria muito dar uma chance para Alien, o oitavo passageiro. Ellen Ripley, a protagonista desse filme, é a maior heroína do cinema, e algum dia, eu juro, eu estou prometendo isso há muito tempo, mas vai vir aí um vídeo para eu justificar por que eu acredito nisso. Por enquanto, só acreditem na minha palavra, todo o elenco desse filme aqui é fantástico, muito bom, atuações maravilhosas, um roteiro fantástico, um vilão muito bom, uma ambientação, toda a criação do cenário em volta, gente, esse é um filme extremamente caro, para você que está pensando aqui em todos os filmes que foram super baratinhos e foram feitos com dinheiro do troco da pizza, assistir esse filme aqui, assim, vai ser um alívio para vocês, porque dá para sentir os milhões em cada cantinho, o quão perfeitamente eles fizeram a ambientação do filme, a nave Nostromo, que está no espaço, a própria criatura, tudo o que eles fizeram, é muito, muito, muito bem feito. E se já assistiu, vai assistir de novo, cara, por que não? Em décimo lugar, eles consideram que esse filme é melhor do que Alien, o oitavo passageiro, que é ofensivo, na minha opinião, temos Tubarão, o clássico do Steven Spielberg, lá de 1973. Eu errei, é 1975, ops. Enfim, nesse filme aqui que a gente começou, eles, na verdade, a gente o caramba, nem tinha nascido, eles começaram uma máxima do terror, que meio que virou uma regra nos filmes de criaturas e de monstros, só que na época que eles fizeram isso, não era para ser uma regra, começou sem querer. Hoje em dia, é muito comum que a gente escute falar, ah, no filme de terror tal, ficou muito ruim, porque o bicho aparece demais, por exemplo, uma coisa que muitas pessoas reclamam do filme A Freira, é que Valak aparece demais, e o que tornava Valak assustador em Invocação do Mal 2, era o fato dele quase não aparecer, esse mistério deixa tudo ainda mais assustador. E isso tudo, esse negócio da gente acreditar e pedir que os monstros apareçam menos, para eles ficarem mais tensos, veio por causa de Tubarão, que eles tinham aquele animatrônico que não funcionava direito, e por isso ele apareceu muito pouco, e cada aparição do Tubarão foi muito, muito, muito marcante. É irônico que foi um erro no animatrônico, que eles com certeza consideraram que ia estragar o filme, enquanto eles estavam gravando tudo, que fez o filme ser o sucesso que foi. Na verdade, se eu me lembro bem, esse foi o primeiro grande blockbuster do terror, ou talvez do cinema, se eu me lembro bem. E agora estamos oficialmente no top 10 da nossa lista, e em nono lugar dos melhores filmes de terror de todos os tempos, nós temos o filme original de Sexta-feira 13. Esse é o filme de 1980, e quando ele começou a ser planejado, e começou a ser feito pelo Sean Cunningham, e tudo mais, Halloween ainda estava passando nos cinemas. De acordo com o livro Arquivos de Crystal Lake, que conta os bastidores do filme original de Sexta-feira 13, eles não se basearam muito no sucesso de Halloween, porque na época em que começaram a planejar tudo, o filme ainda não era super popular, como se tornou depois. Mas o criador desse filme gostou muito de como eles estruturaram a história de Halloween, com aquele assassino mascarado, misterioso, e as vítimas morrendo um a um. O mais interessante é que, aqui na lista onde aparece Sexta-feira 13, tem uma imagenzinha que é do trailer, e aparece o Jason Voorhis, mas no primeiro filme, o Jason só aparece em uma única, em duas cenas na verdade, uma delas é um flashback, de quando ele morreu quando era criança, e na outra é uma alucinação no final do filme. Inclusive, essa cena do final, é um dos maiores jump scares do cinema, como vocês votaram aqui na enquete que eu fiz na comunidade. Em oitavo lugar da nossa lista, nós temos o filme Carrie, A Estranha, outra adaptação de Stephen King, dessa vez o seu primeiro livro publicado. Esse é um filme de 1976, que até hoje fica muito insuperável. teve um remake, acho que foi em 2013, mas foi tão esquecível, que as pessoas nem mencionam mais aquele remake. Quando você fala de Carrie, sobre filmes, você com certeza está mencionando o filme de 76. O Brian De Palma fez um trabalho muito maravilhoso, e a atriz também está fantástica no papel. E para fazer quase um bate-bola, com o próximo lugar dessa lista, que está muito relacionado a Carrie, em sétimo lugar na nossa lista, nós temos It, A Coisa, outra adaptação de Stephen King, uma do ladinho da outra. Dessa vez, o filme que entrou nessa lista é o remake, a versão de 2017. Eu sou suspeita para falar desse filme, eu já assisti ele várias vezes, sou muito apaixonada em como eles conseguem fazer um filme que é terror, assusta, tem jumpscare que vai te fazer pular da cadeira, tem um clima muito sinistro, e vai te deixar com medo do Pennywise, mas ao mesmo tempo, dá para dar muita risada, e ficar com o coração quentinho em várias cenas. Porque o forte desse filme aqui, são os personagens que são muito bem trabalhados, o grupo das crianças é muito bom, é muito legal de acompanhar eles. Então eu sempre adoro voltar para essa aventura. Mesmo que o 2 tenha sido bem ruim, ignora isso, o 1 é muito bom. Em sexto lugar na nossa lista dos melhores filmes de terror, nós temos Poltergeist. É um super, ultra, mega clássico que passava muito na TV, que na época a gente era criança, né? É um filme de 1982, que é muito famoso pelos seus efeitos práticos, a forma criativa que eles usaram para fazer aquelas criaturas aparecerem, uns fantasmas, a bendita cena da criança, colocando a mãozinha na TV. Ele envelheceu um tanto mal no sentido dos efeitos, que antes poderiam até ser assustadores, mas hoje são mais comédia. Mas, como muitos filmes dessa lista aqui, ainda assim dá para aproveitar. Inclusive, uma curiosidade é que tem uma cena em que a personagem da mãe da garotinha cai numa piscina que tem corpos, tem esqueletos dentro. E esses esqueletos são reais. Era mais barato comprar esqueletos que eram vendidos para a Universidade de Medicina, do que comprar os feitos de plástico. Então eles simplesmente botaram esqueletos de pessoas mortas de verdade naquela piscina, e não contaram para ninguém. A atriz passou um dia inteiro mergulhando naquela água nojenta, sem saber disso. Quando ela descobriu, ela ficou aterrorizada. Entrando no nosso top 5 dos melhores filmes de terror de todos os tempos, em quinto lugar, nós temos outra adaptação do mestre do horror Stephen King, dessa vez, O Iluminado. Quem lê o livro, eu sei que geralmente acaba não gostando nada desse filme, parece que ele mudou muita coisa, mas eu, como uma pessoa que nunca leu o livro, amo esse filme. Inclusive, agora, por causa do Halloween, a Cinemark vai relançar O Iluminado no cinema, e você pode garantir que eu já comprei o meu ingresso, não estou nem brincando. Eu estou muito animada para ver esse filme no cinema, ver se é uma experiência, assim, extracorpórea, tenho certeza. O Iluminado é um daqueles filmes que você pode até pensar, poxa, é antigo, não vai ser tão legal. Esquece isso, é fantástico, tem uma construção de personagem muito boa, ele tem uma descida à loucura, um arco de ruína, né? A gente tem o personagem do Jack, que começa um cara normal, que aceita o emprego, de cuidar do hotel, que vai ficar abandonado durante os períodos mais frios do inverno. Só que o hotel é cheio de fantasma, e ele acaba sendo a vítima deles que vão mexendo com o seu psicológico que está mais fraco, por causa do seu vício em bebida. A gente vai ver ele cada vez mais ficando mais louco, mais louco, até chegar no final que ele despiroca das ideias de ver isso, e é muito bom esse filme. Eu adoro a forma como eles usam cor, esse é um filme muito colorido, e é gostoso de ver isso, principalmente no filme de terror, né? Em quarto lugar, nós temos o nosso queridinho, que não só venceu um Oscar de melhor filme, como papou para si as cinco principais categorias do Oscar. Venceu melhor filme, melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro, melhor direção. Simplesmente os maiores prêmios do Oscar ele levou. E com certeza eu estou falando de O Silêncio dos Inocentes, o filme mais famoso que traz o personagem do Hannibal Lecter, o nosso doutor psiquiatra que também é um canibal nas horas vagas. Eu assisti esse filme pela primeira vez recentemente, o que foi até que interessante. Eu acho que eu já vi ele antes há muito tempo e eu não lembrava, e eu sou muito fã da série Hannibal, que é muito diferente do filme. Então eu resolvi assistir esse filme. Ele não é bem o que eu esperava. Ele é muito mais focado na personagem da Clarice do que no Hannibal em si. Mas ainda assim tem bastante foco nele, ele aparece ali. As suas cenas são realmente muito, muito interessantes. É um filme fantástico, você tem que assistir para entender por que ele pegou tanto o Oscar quando foi lançado. Em terceiro lugar, nós temos um filme que com certeza absoluta, na hora que você fala de qualquer lista de melhores filmes de terror de todos os tempos, não importa se é na opinião dos fãs, na opinião de uma pessoa específica, na das críticas. Esse filme tem que aparecer em algum momento nessa lista e com certeza precisa ter uma colocação muito boa. E eu estou falando de O Exorcista, um filme de 1973 que até hoje não foi superado. Como eu disse para vocês em algumas colocações atrás, esse foi o filme que me fez mudar de ideia sobre filmes antigos. Eu tinha esse preconceito de que, ah, todo filme antigo é lento, é devagar, foca na construção do clima ou os efeitos não são bons porque justamente são antigos e tudo mais. Esse foi o filme que deu um tapa na minha cara e me ensinou a parar com esse preconceito. Eu fiquei de queixo caído assistindo ele o tempo todo porque se você me dissesse que esse filme foi feito em 2010, 2015, 2020, eu acreditaria a qualidade técnica dele, a qualidade de imagem, a qualidade de som, os efeitos, tudo que está ali naquele filme é tão, tão, tão bom, tão atemporal que funcionou muito bem até hoje. Não tem uma coisa nesse filme que você fala, ah, envelheceu muito mal. Não. Isso porque eles não dependem de CGI. Os efeitos práticos que eles usam é principalmente para Regan à medida que a menina está sendo possuída há mais tempo e o rosto dela vai se deteriorando e vai ficando machucada e tudo mais. Por ser bem contido na parte sobrenatural, na parte visivelmente sobrenatural, acaba que esse filme consegue se passar muito bem até o dia de hoje por não ter exagerado. O que me surpreendeu nesse filme é que eu sempre achei que teria um foco maior na possessão, na própria Regan que é a garotinha que é possuída pelo demônio Pazuzu mas não. O foco desse filme está na narrativa da mãe da Regan e do padre. E isso é muito interessante porque os dois são personagens muito, muito bem construídos, muito bem definidos e os atores aguentam o peso. Esses dois carregam o filme nas costas o tempo todo. A mãe é muito mais protagonista na primeira metade do filme que a gente vai acompanhando ela, vendo a sua filha ficar estranha e levando ela nos médicos sem saber o que está acontecendo até o seu desespero ser tão grande que ela vai atrás de um padre para fazer um exorcismo. Só que nas cenas do exorcismo em si, quando eles estão no quarto, a mãe não pode entrar. Só quem pode ficar lá dentro são os padres que estão fazendo o ritual. E nesses momentos o nosso protagonista é o padre Carras. E é simplesmente fantástico. E se ele não fosse um ator tão bom, se não fosse um personagem tão bem construído, nessas partes o filme poderia ficar fraco. Porque, como eu disse, a mãe sustenta muito, mas ele aguenta o tranco junto com ela. E a gente tem essa narrativa super pesada da perversão, da inocência, de contada de uma maneira fantástica, com um peso devido. E assim, é até hoje um dos, se não o melhor filme sobrenatural que já foi feito. Com certeza, é o melhor filme que envolve exorcismo. Isso porque não é o filme todo sobre exorcismo. Tem muito mais coisa aqui, tem muito mais questionamento, tem os personagens interessantes com as suas próprias arcos e as suas próprias evoluções e funciona muito, muito bem. Em segundo lugar nessa lista, que antes, quando eu resolvi fazer esse vídeo, estava em primeiro e eu não concordava de jeito nenhum, então eu fiquei feliz que ele trocou de posição, apesar de eu ainda achar que ele não merece de jeito nenhum estar no top 5, nós temos Hora do Pesadelo. Temos algum fã de Fred Krueger por aqui? Vocês concordam que esse é o segundo melhor filme de terror de todos os tempos? Porque uma coisa que eu falo bastante é que o conceito desse filme, o conceito do Fred Krueger é o melhor já criado para o cinema, ponto final. E a melhor ideia que alguém já teve para um vilão, alguém que pode te atacar no seu sonho e se transformar em qualquer coisa e que pode te matar enquanto está dormindo, é simplesmente a melhor coisa que um ser humano já conseguiu pensar no seu cérebro, criativamente para um filme, é claro. Mas eu não sou muito fã de como fizeram a execução disso, para ser bem sincera com você. Eu acho que o Fred Krueger é muito mais ressuscitador no conceito do que na prática. E dependente da minha opinião sobre isso, que esse Daniel que eu penso sobre esse filme, ele está aqui e ele merece entrar nessa lista. Eu só não concordo com a colocação dele. Ainda assim, é um filme de terror que foca bastante no psicológico dos seus personagens e é muito legal, é muito interessante de assistir. Definitivamente é um filme que você não deve ignorar. Eu só não acho ele tão bom quanto a maioria das pessoas parece acreditar. Agora então, se esse filme estava em primeiro lugar antes, quem é que ficou com o primeiro lugar para ser considerado o melhor filme de terror de todos os tempos, na opinião de quase 40 mil pessoas? Talvez isso não seja uma surpresa para muitos de vocês, que vocês perceberam que tem um certo nome que não apareceu nessa lista até esse momento e eu até já mencionei aqui no vídeo e isso é porque estavam guardando ele para uma posição ainda muito especial. Halloween, A Noite do Terror de 1978, outro grande clássico do John Carpenter, olha só, ele conseguiu colocar dois filmes nessa lista aqui. Esse é um filme mais do que super, ultra, mega clássico, foi ele que começou a onda de popularidade dos filmes de terror slasher e logo de todos os filmes de terror ali. Foi feito com um orçamento super baixinho e a intenção quando fizeram esse filme não foi criar algo revolucionário. Eles não fizeram um e-commerce pensando na analogia, na metáfora que eles estão fazendo e tudo mais. Eles só queriam fazer um filme para pegar o dinheiro para pagar a conta de luz e sem querer, querendo, foram lá e ó, mudaram a indústria do cinema. Mas geralmente é assim, né? Esses filmes que mudam tudo, eles nunca foram, são feitos para mudar tudo. Até porque se você fizer um filme pensando nisso, nossa, eu vou revolucionar tudo, é muita pretensão sua e geralmente não vai dar bom. Aqui em Halloween a gente conhece a figura do Michael Myers que independente do que aconteceu com ele nas 853 sequências que vieram depois em série, videogame, qualquer outra coisa que tenha sido feita com esse personagem, aqui nesse primeiro filme o Michael Myers é de fato um dos vilões mais assustadores do terror. Ele é essa figura que não fala, há 20 anos ele não fala, a primeira vez que ele matou alguém foi quando ele tinha só 6 anos de idade e ele matou a própria irmã mais velha na casa deles enquanto ele estava fantasiado de palhaço no Halloween ficou internado no hospício por 20 anos até fugir então ele começa a andar por aí com uma faquinha só estalqueando as pessoas dando uma olhadinha ficando com aquela máscara totalmente sem expressão e o seu psiquiatra está correndo atrás dele não para trazer ele de volta para a clínica mas para matar ele de vez dizendo para todo mundo que nem um absoluto louco que ele é o mal encarnado que o Michael Myers não é uma pessoa não é o homem conseguiram criar uma figura absolutamente misteriosa e muito assustadora com esse personagem e isso é incrível porque nesse primeiro filme ele só mata 5 pessoas mesmo assim Michael Myers ficou muito marcado na história do cinema e principalmente no The Horror concordam que esse é o melhor filme de terror de todos os tempos? como eu disse para vocês todos os filmes que aparecem nessa lista merecem estar nessa lista todos esses 25 filmes são de fato os melhores filmes de terror de todos os tempos o que talvez você possa não concordar é a colocação que esses filmes estão então deixa aqui embaixo qual filme você acha que foi injustiçado que deveria ter uma posição muito melhor e qual filme que está nesse top 5 você acha que não deveria estar aqui lembre-se de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse e deixa o seu like se você assistiu até aqui que essa aqui foi uma lista super ultra mega longa meu celular até parou de gravar na metade do vídeo porque a memória estava cheia já mas o bom de trazer essas listas é que eu consigo falar de muitos filmes num vídeo só e saber a opinião de vocês sobre eles e assim eu fico sabendo quais filmes vocês mais gostam para eu trazer mais para o canal por isso é sempre importante deixar o seu comentário e dizer o que você gosta por enquanto é isso muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo e aí Obrigado.